Ela é dona dos planos mais mirabolantes que a gente pode imaginar. Eu trouxe hoje pra vocês, Gigi Gillette. Oi, eu sou a Vivi Lima, eu espero que com vocês esteja tudo bem, porque comigo tá tudo bem, tá tudo lindo, tudo pleno. E antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, me acompanhe nas minhas redes sociais e assiste a propaganda até o final, porque esse é meu biscoito, tá? Dá o biscoito da mamãe. Hoje nós vamos falar de Regina Gillette, mais conhecida como Gigi Gillette. A Gigi, ela parece fofa, ela tem a voz aveludada, ela parece ser muito calma, mas a cabeça dela é um arquivo de plano maligno. A história que eu vou contar hoje da Gigi é um dia que ela já acordou no inferno. Ela acordou onde? Na porta da cadeia porque ela tinha sido presa. E daí ela dormiu lá na cadeia, acordou lá na porta, ficou esperando quem busca ela, o amigo dela, o Cix. Aí ela tava tão linda esse dia, ela tava com um vestidinho preto, ombro a ombro, um salto, cabelo com uma escova muito bem feita, sabe? Ela tava maravilhosa. Aí eles foram pra uma garagem, ficaram lá de resenha, chegaram mais algumas pessoas, eles ficaram conversando lá, até que chegou Dragona com Mandraquinha no carro. A Mandraquinha é um bebê, que tem lá na cidade do Hype. A Mandraquinha foi conversar com Gigi e contou pra ela que os gêmeos, que é filho de Duda e Gegê, os gêmeos Andrew e Anthony, um deles era uma menina, que foi descoberto que era uma menina, que era bem quem? Anthony. Na verdade, o que aconteceu é que uns dias antes, ela e a Hannah tinham sequestrado Anthony e Andrew, e levado eles, na verdade, pra brincar, pra tirar algumas fotos, e nessa começou um bafafá, que as crianças saíram correndo, e elas foram resgatando a criança, e no vucu-vucu trocaram a criança, pegaram uma menina, largaram o Anthony lá, e levaram a menina e Andrew embora. E quando entregaram, não perceberam que era uma menina, porque as crianças do Hype são um pouco cabeçudo, um pouco parecida. E aí que Gigi se ligou da confusão que elas tinham feito, e que Duda e Gegê, que não eram bobos, já tinham percebido, e com certeza estava atrás dela e da velha Hannah. Gigi sabia que ela ia ter que encontrar Anthony pra devolver pra Duda e pra Gegê, ou então o pau ia atorar. Gigi mais que rápido ligou pra velha Hannah e disse, Alô, velha, a casa caiu. Duda e Gegê vão passar, gente, se a gente não achar esse bebê e devolver. Agora a Gigi tinha essa missão de achar Anthony antes que achassem elas. Pois bem, Gigi foi buscar a velha lá no hospital, a velha entrou no carro, ela explicou pra ela o que estava acontecendo, já ligaram pras outras amigas, porque lá elas se comunicam, e mexeu com uma, mexeu com todas, aconteceu com uma, aconteceu com todas, se reuniram para resolver o que iam fazer. Aí chegou todo mundo na loja, Natasha, Cassandra, Carla, Sheila, enfim, uma infinidade de gente que anda junto, e pensaram como nós vamos resolver esse problema. Só que nessa hora, Gegê e Duda já estavam atrás de Gigi e a velha Hannah, então elas tinham que o quê? Ganhar tempo. O plano é o seguinte, Gigi ia ligar pra Duda e ia falar, Olha, Anthony tá aqui comigo, se você tentar qualquer coisa contra a minha vida ou a vida da velha, nós vamos mandar esse bebê pra Turquia. É pegar ou largar. Só que elas não tinham ideia de onde Anthony estava. Gigi se disfarçou de grávida, com o chapéu tapando o rosto, mudou o cabelo, que é pra não ser reconhecida. A velha Hannah também foi, se disfarçou de grávida, colocou um chapéu, e as duas eram amigas grávidas, que estavam andando pela cidade como quem não quer nada. Cassandra e Natasha incrementaram o plano, dizendo pra todo mundo se disfarçar de Gigi e de velha, pra confundir a cabeça de Duda e Gegê a hora que visse aquele monte de Gigi e velha na cidade. No fim, todo mundo se disfarçou de velha, e a Gigi ficou sozinha grávida. Só que ela também tava disfarçada, então ela não ia ser pega. Mas virou assim, a tropa das velhas. Então elas pensaram assim, nós vamos marcar um encontro pra entregar o bebê, só que daí se ligaram que elas não tinham nenhum bebê pra entregar. Elas não tinham o famoso material de troca. Sei que tentaram até disfarçar o bigode de bebê, mas nada ficou parecido com o Anthony. Então elas desistiram desse plano e falou que não ia dar certo, que a Duda e o Gegê iam perceber, e iam passar elas de qualquer jeito, que elas tinham que arrumar pelo menos um bebê parecido. Gigi teve a brilhante ideia de lembrar que Dragone estava andando pela cidade com Mandraquinha. E Mandraquinha era um bebê de fralda. Quem ia anotar? Pelo menos elas ganhariam mais um tempinho de vida. Que foi o que Gigi pensou. Porque Gigi nesse momento pegou o telefone, pra acabar logo a enrolação ligou pra Duda. E falou assim, Alô, Duda, aqui a sequestradora. Se você vir atrás de mim e da velha, o seu bebê nunca mais você vai ver. Ele vai embora pra Turquia. A Duda falou, mas quem tá falando ela? Gigi se entregou na hora, né? Gigi falou pra ela que tinha intenção de vender o bebê pra uma família turca. Mas que como aquele dia ela estava muito boa, que o coração dela estava bom, que ela iria devolver o bebê sim pra Gigi, e que ela cobraria apenas 100k. Porque ela estava na Black Friday, no sequestro dos bebês. Gigi pegou o telefone, porque Gigi é uma mulher de contatos, ela pegou o telefone e ligou pra quem? Ligou pra Sics. E falou assim, Oi amigo, tudo bem? Tudo jóia? Eu tô precisando de uma ajuda sua. Eu preciso que você pegue a Mandraquinha, sem Dragona ver, e traga ela pra mim. É rapidinho. Sics que não é besta, porque Sics tem amor à vida. Sics sabe com quem ele lida, porque ele vai mexer com o Dragona, ele não é besta. Imagine, imagine, se Dragona descobrisse que foi ele que pegou a criança. Era uma vez só. Mas Gigi, que ela gosta de viver perigosamente, ela falou, Então faz o seguinte, já que você não consegue pegar a Mandraquinha e trazer aqui pra mim, manda uma foto dela pra mim. Você consegue? Ele falou, Ah, uma foto sim, uma foto eu consigo. Beleza. Gigi entrou na loja, foi avisar as amigas que o plano estava dando certo, que estava tudo ok, que ela ia conseguir uma foto pra mandar para Duda, pra dizer que o bebê estava bem. E quando as amigas já estavam festejando, que o plano estava indo ótimo, que ia dar certo, o Sics liga e fala, Olha, o plano miô, Dragona já vazou daqui com a Mandraquinha. E muito ligeira, Gigi já resolveu, ligou pra Andrew, que é o gêmeo que estava certo, que eles conseguiram devolver pra Duda certo, e falou, Oi Andrew, é a Dinda, manda uma foto que eu tô com tanta saudade. Pegou essa foto do Andrew, falando que era Anthony, e mandou pra Duda, vocês estão entendendo? Natasha insistia no plano do bigode, falou que seria a única salvação delas, usar bigode, porque jamais eles iam conseguir um bebê naquela cidade. Pegar um bebê dando sopa assim, de novo, não iam conseguir. Mas Gigi falou que o plano do bigode era um plano furado, que elas iam morrer com certeza. Só, que no meio do caminho, lembraram de Tchola. Tchola, ele era tão branco, quanto o bebê. E falaram, pode ser Tchola, Tchola vai ficar mais parecido que o bigode. Então vamos lá, pegar o Tchola na praça, vestir o Tchola de bebê, e vamos entregar Tchola. E já estavam encaminhando, para realmente entregar Tchola, do nada, chega uma notícia, que tinha bebês no hospital. Elas desesperadíssimas, ó, partiram para a frente do hospital, chegou na frente do hospital, parecia ser uma fake news, parecia que não tinha nada lá não. Quando elas estavam dando a volta, encontraram o Dragona com quantos bebês? Um? Não. Dois? Não. Três bebês. Chegaram todas que nem umas formigas no doce, em cima das crianças, e as crianças até se assustaram, e Dragona, que não é besta. Dragona já começou ali a organizar, e falar, não, vocês não vão pegar os bebês, e ir controlando os três, e as crianças correndo. Sei que tentaram, 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 mas quem chega na frente do hospital, e passa um rádio, galera da Turquia, que queriam, de qualquer jeito, passar as meninas. Sei que foi uma gritaria, uma correria, dessa mulherada, entrando no carro, e não conseguiram pegar nenhum bebê, e ó, saíram vazados de lá. Sei que todo mundo falando junto, uma gritaria, Gigi recebe uma mensagem, de Gegê, o pai, de Antony, que dizia, exatamente, o seguinte, Qual é dona? Aqui é o pai das crianças. O bagulho é o seguinte, só vou passar o dinheiro pra vocês, se eu tiver certeza que é meu filho. Errado não tava, né gente? Nessa hora, Gigi ficou, desesperada. Aí Gigi viu a morte de perto. Mas Natasha, muito ligeira, teve uma ideia, de falar assim, nós vamos mesmo, não tem outra saída, nós vamos entregar o Tchola, e quando nós deixamos o Tchola lá escondido, quando eles forem achar o Tchola, a gente dá no pé, e larga o Tchola lá pra morrer. Só que Tchola, é filho de Natasha. Mas antes da própria vida, do que a vida do filho, segundo Natasha. parece que o Céus estava a favor de Tchola. Nesse momento, Gigi fala que acabou de receber um e-mail, de uma mulher que falou que estava com um menino, que não era filho dela. Que ela lembrou que Gigi e a velha, estavam lá no parquinho, e que na correria deve ter trocado a criança, que ela estava com o Anthony, e Duda estava com a filha dela, que ela queria desfazer essa troca. E que ela só ia poder ir no outro dia. Só que daí, gente, já resolvi, já envolvi isso aqui, ó. E Gigi, quando tem isso aqui no meio, Gigi esquece do processo. Gigi esquece da própria vida. Gigi falou assim, olha, vai poder devolver só amanhã. Só que enquanto isso, hoje a gente ganha um tempo. E um dinheiro. Beleza, foram entregar o Tchola, só que quando elas estavam indo, do nada, carros pretos, provavelmente com pessoas da Turquia dentro, começaram a perseguir elas, virou uma perseguição. Tão louca. E essas meninas berrava tanto, mas berrava tanto de pavor. Que Gigi, que Gigi já entregou os pontos. Gigi já começou a se despedir, e falou, amigas, foi muito bom. Eu amo vocês. Foi incrível conhecer vocês. Porque ali, Gigi já sabia que se pegasse, ela vá para ela na certa. Eis que conseguiram dar fuga, entraram num lugar, lá que não tinha muita coisa, desceram todas as velhas e as grávidas do carro, e ficaram ali esperando, porque Gigi ia mandar a localização para a Duda e para a Gigi ir lá buscar o suposto filho. Então, quem aparece de novo? O carro preto perseguindo. Nisso virou uma correria, elas foram entrar dentro do carro, e uma das velhas, que eu não consegui identificar quem era, ficou para trás. Elas não conseguiam, ela não conseguiu entrar no carro. As meninas atropelaram ela, e passaram por cima, e ó, vazaram, largaram, perdemos uma guerreira. Mas como perderam uma guerreira, mas não perderam a batalha, foram lá para o farol, Carlinha trouxe Tchola, disfarçado de bebê, esconderam ele no celeiro, mandaram a Locke para a Duda e para a Gigi, e falou, tá tudo certo, o bebê tá aqui com a gente, e vai dar tudo certo. Quando Duda e Gigi chegaram e desceram do carro, Duda já foi cobrando, cadê o meu filho? Gigi falou, opa, 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 alto lá! Duda achou um desaforo, um desaforo a cara de pau de Gigi, mas ela não tinha escolha, sei que foi uma negociação, uma negociação, Gegê pediu uma fatura, velha já mandou uma fatura de 200 mil para ele pagar, mas o combinado era 100, mas ficou por isso mesmo. Quando Duda foi até o celeiro, Gegê, muito esperto, entrou no carro das meninas, porque percebeu que algo estava errado, que elas iam tentar fugir, e elas foram embora e largaram o Duda com o bebê gigante lá. Só que Gegê, dentro do carro, recebeu a mensagem da Duda pelo rádio, que aquilo era um bebê muito crescido. Gegê falou, eu tô com uma arma na cabeça de vocês, vocês devolvem o meu filho, ou o bagulho vai ficar louco. Aí Gigi, ela falou, não gente, calma, calma, ele tá com uma arma apontada na nossa cabeça. Meninas, vamos voltar e vamos resolver isso civilizadamente. Voltaram, a hora que desceu, ela falou assim, vamos todo mundo descer. Desceu Gigi, desceu Gegê, a hora que o Gegê desceu, passou na frente do carro, o Gegê falou assim, mete o pé, mete o pé, mete o pé, entrou no carro e ó, vazou. Ficou lá Gegê, Duda e Tchola, que é o bebê gigante, e as meninas vazaram, e se esconderam dentro de uma favela, que eram amigos da Gigi, e que lá eles não entravam. Mas o que nós podemos, nessa história que eu contei hoje, o que nós podemos perceber? que Gigi Gillette não tem um dia de paz. E é isso. Beijo. Vocês gostaram do meu terninho cor de uva?